Só a razão para chorar Quando não se tem um grande amor E não se pode chorar de amor Como hoje choro eu Só a razão de sofrer Pra quem a vida esqueceu Quero ser tu até morrer Toma amor, tudo que é meu A razão de sofrer Só a razão para chorar Quando não se tem um grande amor E não se pode chorar de amor Como hoje choro eu Só a razão de sofrer Pra quem a vida esqueceu Quero ser tua Até morrer Toma amor, tudo que é meu 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 Tudo que é meu